Alguém testando 1, 2, 3, acho que tem alguém sim, então, 3, 2, 1, e... Oi, gatinho segredo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar a minha casa no Brasil, e eu sou de dinheiro agora. Então, gente, desculpem por não postar vídeo esses dias, porque meu celular estava morto lá internado no hospital. Então, me perdoem, comentem nos comentários, porque eu não quero ficar aqui à toa, não. Então, vamos logo abrir essa casa, porque eu não quero morar no chão. Então, vamos lá, gente, modo construção. Construir, construir, é claro. Gente, eu preciso, para ter uma casa legal, eu preciso de paredes, mas eu não lembro onde ficam as paredes. Cadê, cadê, cadê? Aqui, as paredes. Aqui, achei, achei, achei. Gente, eu não vou mais gravar vídeo com gachas, ok? Então, eu não vou mais gravar vídeo com gachas, porque tudo que a gente faz, a gente enjoa, né? Uma hora enjoa. E eu enjoei de Roblox, só que voltei para Roblox, enjoei de Roblox, voltei. E dessa vez, eu vou voltar de uma vez por todas. Eu vou colocar a música da Batata, da Natasha Panda. Como podem ver, ela fica no meu pulso. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a Batata. Eu gosto de Batata. Vem comer, minha filha. Deixa eu botar para vocês. Eu gosto de Batata. Batata, vem comer batata. Batata, vem comer batata. Aqui tem batatinha, batata frita. Eu vou comer batata, mas não é barata. Eu gosto de Batata. Batatinha frita, você gosta de batata. Você é uma batatinha. Vem comer barata, opa, é batata. Vem comer batata, batatinha frita. Vem comer batata. Pode ser com molho ou com macarrinha Vem comer batata e não é barato Vem comer batata, batatinha frita Você vai gostar Gente, meu cabelo Pobre, então eu vou trabalhar com descida Se você sai e vai comer latinha Vem comer batata, batatinha frita Vem comer batata, batatinha frita Eu sou uma batata e quero mais batata Não é conseguir e eu sou uma barata Eu gosto de batata, batatinha frita E se você não quer, vai comer latinha Sou uma batata, batatinha frita Eu gosto de batata, batatinha frita Se você não gosta de batata Quem comer lata? Vai comer latinha Porque eu como batata Eu gosto de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Se você não gosta de batata Vai comer latinha Se você não gosta de batata Vai comer latinha Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Gente, como acabou meu dinheiro Eu vou lá trabalhar junto com vocês Bem Aqui, olha Habilidade de trabalhar Eu vou ver o que eu vou trabalhar Caixa zelador maneira Zelador Zelador? Alguém? Ok, zelador Zelador é melhor Coisa do mundo Pra mim Como tá de noite Eu não sei se vai conseguir Mas antes eu vou tomar um banho Antes de zelar Porque eu tô fedendo Como podem ver Tem até mosca em cima de mim Então vamos lá Né? Gente, mais pra frente Minha mãe vai gravar vídeos comigo, né? Sim Como ela gosta mais De Blocks Burger A gente vai gravar E o trabalho dela Favorito dela No Blocks Burger Nome? Maneirador Maneira Minerar É assim Então a gente vai trabalhar assim Só que eu prefiro tirar as peixações E sujeiras Por isso vocês vão ver qual é esse trabalho Aumentar ganhos Pronto Vamos lá Ai, não quero trabalhar isso não Ai, gente Como é bom limpar a casa Ai, gente Eu bati a cara na parede Esse celular é muito bugado Depois eu vou gravar naquele tablet Ai, é tão suja A noite Tão ruim Eu quero limpar Como que faz o seu negócio Voltar pra cá Voltou Eu tô perdido Eu tô perdido Vou tomar um banho Vou mudar Mas tem que ganhar dinheiro, né? E como que... Como que eu vou tomar banho sem... Ai, melhor Eu tô cansada de limpar essas ruas Eu tô cansada de limpar essas ruas Eu não aguento mais Eu tô cansada de limpar essas ruas Tá bom Eu volto aqui com vocês Ai, gente É tão difícil trabalhar assim Judiada Tem tanta gente mal criada aqui Jogando lixo Só pro zelador Coitada limpar Elas deviam estar no meu lugar Como se fosse fácil limpar isso E a gente ainda tem que limpar pichações Pichações São os mais difíceis Ai, consegui limpar um Ai, eu não aguento mais Eu vou trabalhar de outra coisa Quando eu limpar essa pichação Essa vai ser a última coisa Que eu vou limpar esse dia Tô cansada Eu ganhei quanto de salário? É, meu salário já aumentou Nossa, gente Eu tô fedendo Melhor trabalhar de outra coisa Lenhador Lenhador Eu gosto desse trabalho de natureza Brincadeira, gente Eu não gosto de lenhador Sabe por quê? Porque a gente tem que cortar Por isso eu não vou cortar Eu só vou aqui Para tomar banho Onde fica aquela linda água Livre, leve e solta Gente Onde está aquela água Que eu preciso dela? Aê Tô tomando banho Mas eu tô faminto Preciso comprar alguma coisa Para comer Como eu já tomei banho Tá tudo certo Já tá ficando de dia Eu maduguei Melhor eu ver Um trabalho bom Para eu comer Hum Já sei Eu vou lá na pizzaria Para ver Comida E eu também vou ser Entregadora de pizza Ai que legal Ê Vou ganhar uma pizza E vou comer Um milhão de anos Depois Eu quero ser pizzariolo Eu venho aqui Só para comer Como que eu saio dessa Ai 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 gente Ai gente Já veio Gente Eu vejo a mosquinha Enquanto eu Batata Batatinha frita Pode ser com molho Ou com uma carinha Eu gostei de batata E ninguém me perde Consegui gente Melhor sair daqui Eu não quero mais Trabalhar com uma pizzaiolo Eu quero sair daqui Oxe Mas eu não acabei de Você saiu do local O turno acabou Continuando Oxe Mas eu não Ah é Eu não trabalhei Eu quero pedir Uma comida Bem deliciosa Ah Eu vou ter que esperar Ai Obrigada Ai Já vou Como o restaurante Está esvaziando Eu vou comer Bem rápido Pelo menos Não vou ficar Mais com fome Aquela menina Está pegando Tanta pizza Ai ai Jesus 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 Eu vou sentar Do lado dela É Você pode Ah Ser pobre É assim mesmo Gastar um tostão Com uma fatia De pizza Assim não dá Quer saber Eu vou trabalhar Como entregadora De pizza Eu vou aqui Perguntar Para o moço Ei moça Eu não tenho Dia todo Tá Você tem Trabalho Para pizza Ah não Olha a sala Você pode Lá pegar Obrigada Ô moça Eu tava conversando Com ele Ai Essas daqui Não tem Ah Tô bugada Tô bugada Oi meu Deus Eu tô bugada Não consigo me mexer Gente Desisto Ó mãe E como eu Colocar a conta Do meu canal Aqui Coloca pra mim É por causa Que esse negócio Aqui Não tá Mais Aguardem a parte 2 Porque a conta São os erros Bye bye Tchau Tchau